Já riram de você quando você cantou? Te disseram que você não sabia cantar? Então você precisa participar da Semana da Voz da Som Clube. Eu, Eliette Ná, vou te ensinar uns segredinhos, independente do seu tipo de voz, e muitas dicas para que você possa cantar. Esse evento vai acontecer às 20 horas, nos dias 22, 24 e 26 de março, no YouTube Som Clube TV. Será 100% gratuito e completamente online. Clique aqui embaixo e se inscreva. Eu te encontro lá.